Hoje é café que você não sabe? Bom dia, cambada! Olha aqui, dona Lenira, aqui, ó. Aí, ó, cafezinho. Cheguei aqui agora, cafezinho saindo de madrugada, o dia acabou de amanhecer. Isso é bom, né, mãe? De amanhecer agora? É, isso aí. Eu queria saber se tem horário. Parece que tem diferença, né, de um lugar para outro? Não é cedo, não é cedo. Não, hoje não é sexta-feira. Sexta-feira tem que não andar cedo. Agora sábado tem que dormir mais um pouco, porque domingo tem que levantar cedo para aproveitar, porque é só um no meio de seis, sete, sete dias. Então tem que levantar cedo e aproveitar o domingo. Ah, aproveitar para ficar parado no domingo, então. Que hora que é agora, Messinha, mais ou menos? Olha ali que deu. Deixa eu ver aqui, gente, vamos ver se o relógio de teórodo me deu. O relógio de teórodo me deu, ó. Ué, será possível? Dez horas? É, deve estar errado, né? Não, mas eu não levantei agora, já tinha uma meia hora. Ha, 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 piorou, agora lascou. Ia ficar na dúvida, né? Olha a fumacinha, ó. Tá vendo aí? Um abraço para vocês, um beijo e um queijo. O queijo vocês comprem aí e põem para nós comermos aí com doce. Né, mãe? É, isso aí. Tá bom? Bom, final de semana a todos. Tá bom? Ó, minha mãe tá com um batonzinho aqui, tá vendo? Um negocinho vermelho. Corri lá pra você. Do lado, vira pra lá assim, sabe, Miquel, vira pra lá. Não fui eu, tá? Eu não uso batom, tá bom? O beijo foi sem batom. Aqui do lado tem um batonzinho. Aqui, aqui, ó. Vem aqui, assim, dá um negocinho. Mas esse moleque é chato. É só o nariz que é chato. É uma criação, vocês sabem como é que é. Tchau pra vocês. Bom fim de semana. Passei bastante. E falta aquele oi, né? Eu achei legal quando a pessoa fala, bom dia. Aperta o microfone ali, a gente ouve, dá uns arrepios. Bom demais, emociona. Né, mãe? Dá um tchau agora pra fechar. Senão o povo vai desligar a gravação antes de terminar. Tchau, gente. Tchau. Tchau vocês.